Música A gente, aquele ímpeto de promover no término do nosso serviço um policiamento de qualidade A gente passou ali na boca de fumo de um conhecido ali, um Joás Souza E quando nos deparamos com um garoto em via pública, próximo à residência do mesmo E quando nós perguntamos a ele o que ele estava fazendo naquela região, ele estava esperando o patrão dele E aí ele se encontrava com a bolsa, fizemos a revista no mesmo e no interior da bolsa Nós encontramos lá 21 porções de crack, dinheiro trocado Ele disse que passou a noite vendendo entorpecentes juntamente com a esposa Colocou inclusive a esposa aí na história E aqui ele confirmou, reafirmou a história que ele estava fazendo Da venda de entorpecentes lá na boca de fumo de um elemento daquela região Mas com a droga que foi encontrada com ele, ele é vendedor oficial desse elemento Ele que responde a bronca dele agora perante a justiça Já tem passagem pela polícia? Tem uma passagem aí por consumo E agora ele deu para fazer a venda de entorpecentes Aí vai responder agora por consumo que ele fez no momento anterior E agora vai fazer pela traficância que ele vem praticando aí em Parnaíba E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.